Vocês querem um animal, né? Uma vastaia. Bem-vindos à League of Draven. É a melhor skin do League of Legends. Quem é meu suporte? Ah, Momo! Diego? Seu nome é Diego? Você tá de Momo Suporte? Olha, contranome, caça dos espelhos douroso, versão de prestígio. E Arya Starguardia, lendária também. Meu Deus do céu, eu tô pagando por pecados. Hum. É Draven. Ah, entendi. Eu tenho que estar gemendo, bem gostoso. Funcionar. Flash é mesmo. Eita, que flash são esses, mulher? Suave. Quase dei meu periquito passar a mira, mulher. Ixi, que difícil ficar pegando esse negócio. Parece que eu tô jogando campo minado. Peraí. Eu não consigo pegar dois. Ui. Nossa, que que aí? Man Draven desde o lançamento. Ah, você vai. Não foi, gente, que eu tô sem ult. Ui. Mulher, me ajuda. Vocês não podem ver um homem com amor próprio no topo? Sério que o Draven me explode com essa build aqui? Ai, que vergonha. Peraí. Que ela tá tentando bater no meu filho, que eu adotei junto com a Ary. Mulher, não sei jogar Nami. Mas essa Nami também tá deixando meu saco, viu? Sabe a chulé daqui? Vou mexer de chulé no pé. Eu vou ficar mais perto do meu filho, porque ele tá pegando pelos cabelos da Nami. Eu não tô aproveitando o momento. Verdade, Draven falou tudo. Arrasa, mana, lacra. Obrigada. Ui. Desculpa, às vezes eu esqueço como anda. Olha, eu apertando automática. Ai, morre. Eu não peguei as marcas, mulher, no chão. Por isso que eu não tenho dano. Ai, vai embora, tá louco? Quase que ele me depilou, você viu? Quase que o ventinho do Yas pegou bem na minha ventoinha. Ia limpar tudo, menino. Eu não sou vesgar, não. Eu nasci assim. Tô chegando, mulheres. Pra ensinar vocês como se joga de... Draven. Não é assim que se joga de... Ok, o meu suporte deu triple kill, enquanto eu tô 3 barra 3. No meio da TF eu não consigo pegar os negocinhos do chão. Não, menina, eu fico desesperada. Ó, é 2, mulher, é 2. É 5. Eu não consigo com 5, não. No meio da TF tem 5 pessoas pisando na minha marca, eu fico confusa. Ai, olha onde que cai. Vocês falam que a marca é gigante, mas a marca também vai lá na esquina. Pega, mulher. Pega. Pega, safada. Pega. Vou ter que nem uma desgraçada, mulher. Gente, eu tô chegando. Agora vai ser o momento do meu pentakill. Pera aí que eu tô chegando, mulher. Não morra. Menina, ela morreu. Pera... Eu passei da marca. É aqui que o Kraven brilha. Tá brilhando não, mulher. Isso daí é suor. Eu te mato. Obrigada. Quem é que tá ali? Ai, a minha marca tá indo lá no quinto dos infernos. Ai, Zeus, o seu posicionamento está errado. Claro que tá errado. E a marca tá lá no periquito do Jacques? Pra pegar dois. Mulher, como que eu vou pegar dois? Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Que isso, mulher? Será que ele vai chegar lá? Uai. Não. Não. O quê? Obrigado, viu, Gwen? Se eu falei mal de você, foi com razão. Easy. Easy, 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 easy. Não é Draven. É Draven. Tá faltando de fazer cocô. Que skins são essas? Pai que Cléod Monster High. Pai que Powerhand. Pai que bati na minha mãe quando eu tinha cinco anos de idade. Vocês acham que é brincadeira. Vocês brincam muito. Deixa eu brincar aqui de ser homem. Quer ver a cocotinha vai aparecer aqui? Vai ser assim, ó. Ela é lá na casa dela, meu alcance. Quer ver? Eu dou uma lambida, uma chupada no peito. Quantos ganchos será que eu vou errar hoje? Todos. Vem aqui, mulher. Venha. Ah, não é tão difícil assim jogar de Pyke. Por isso que ele é ridículo. Por isso que eu odeio Pyke. Queria bater em todos os main Pykes do universo. Pra não atrapalhar meu ADC, a gente flash. Na hora que eu enfiar minha espadinha nela, ela vai ser só... Ui! Ai, tem um predict lá na esquina. Pra ver você me ver. Aqui embaixo das cobertas. Ah, ela tá me vendo, eu acho. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. Esmurrando a minha serafilha genérica. Ixi, ixi. Tem que ficar perto pra roubar a caout. É assim que se joga de Pyke, me falaram. O meu queridinho. É Luke's, né? Seu nome. Faria o Ezreal. Uma lobotomia, né? Pra ver se cura dessa doença dele. Ai, não acredito. Não tinha a ult, mulher, que eu gastei naquela hora. Olha. Largou a bolinha de pelo, foi? Só porque eu ia fazer uma depilação gratuita. Sim, Riot. É muito legal essa boneca. É tão pequena. Essas são outras coisas que eu tenho na vida. Isso, bate nela pra voltar mais uma vez. Será? Ah, não. Achei que dava. Achei que eu tinha visto a marca ali. Mas... Ui. 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 Meio pai que fica triste quando ele não consegue pegar aqui o Kaut. Mas esse time aqui... Puta merda! Ai, mas é uns bonecos que pula. Pula. E é pula de lá. Brincadeirinha. E, gente! E? Mas você vai morrer, Ari. Fica aí, panguando. Fica só uma chupi chupi no nosso pescoço, minha filha. Olha, nem precisei dar a ult, mulher. Leva dano! O que que... Pelo amor de Deus. Isso, mulher. Anda mesmo pra cima do... Ai, que palhaçada! Às vezes, gente, o problema não é o boneco. Não é o time. Às vezes, o problema sou eu. Ai, eu joguei que nem uma filha da... O jogo é tirão, mas eu também sou, viu? Esse viego, ele tem isórdia enfiado dentro do rabo dele. Mulher, caiu, viu? Cabou. Ele tá vivo ou ele tá morto? Não é assim que você joga de pai que eu acho.